...de prevenir, de punir e de erradicar toda a forma de desrespeito à mulher, notadamente nas hipóteses de violência física, de violência sexual e de violência psicológica, ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa. Veja-se, pois, Sr. Presidente, considerados os aspectos que vêm ressaltar, que o processo de afirmação da condição feminina há de ter, no direito, não um instrumento de opressão, mas sim uma fórmula de libertação destinada a vener, definitivamente, da praxis social, a deformante matriz ideológica que atribuía à adonuição patriarcal um odioso estatuto de hegemonia, capaz de condicionar comportamentos, de moldar pensamentos e de forjar uma visão do mundo absolutamente incompatível com os valores desta república, fundada em bases democráticas e cuja estrutura se acha modelada, dentre outros signos que a inspiram, pela igualdade de gênero e pela consagração dessa verdade evidente a ser constantemente acentuada, expressão de um autêntico espírito iluminista, que repede a discriminação e que proclama que homens e mulheres, enquanto seres integrais e concretos, são pessoas igualmente dotadas de razão, de consciência e de dignidade. O Brasil, fiel aos compromissos assumidos na ordem internacional e reconhecendo que toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, livre de pressões, livre de opressão e livre de constrangimentos, tanto na esfera pública quanto no âmbito privado, veio a editar a Lei nº 11.340, de 2006, a denominada Lei Maria da Penha, que criou mecanismos destinados a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Na realidade, Sr. Presidente, a edição desse importante diploma legislativo deve ser compreendida no contexto de incisiva manifestação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que destacou no exame concreto do crime cometido contra a Sra. Maria da Penha Maia Fernandes, que esse caso deveria ser analisado na perspectiva da discriminação de gênero por parte de órgãos do Estado brasileiro, e em razão da impunidade do agressor nessa área tão sensível, quão delicada dos direitos básicos da pessoa humana. E, no ponto, vale referir um pequeno fragmento desse incisivo pronunciamento que emanou da Comissão, não da Corte, mas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Verdes. Essa violação, a propósito do caso Maria da Penha, segue um padrão discriminatório com respeito à tolerância da violência doméstica contra mulheres no Brasil por ineficácia, o que é muito grave, da ação judicial. A Comissão Interamericana recomenda ao Estado, na verdade ao Estado brasileiro, que proceda a uma investigação séria, imparcial e exaustiva para determinar a responsabilidade penal do autor do delito de tentativa de homicídio em prejuízo da Sra. Fernandes, e para determinar se há outros fatos ou ações de agentes estatais que tenham impedido o processamento rápido e efetivo do responsável. E aqui vem o ponto também igualmente relevante. Também recomenda a reparação efetiva e planta da vítima e a adoção de medidas no âmbito nacional para eliminar essa tolerância do Estado entre a violência doméstica contra mulheres. Entendo, Sr. Presidente, que o advento da lei Maria da Penha significou uma expressiva tomada de posição por parte do Estado brasileiro, fortemente estimulado no plano ético, no plano jurídico e no plano social, pelo valor primordial que se forjou no espírito e na consciência de todos, em torno do princípio básico que proclama a essencial igualdade entre os gêneros, numa evidente e necessária reação do ordenamento positivo nacional contra situações concretas de opressão, de degradação, de discriminação e de exclusão que têm provocado, historicamente, a injusta marginalização da mulher. A lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, longe de transgredir a Constituição da República, qualifica-se, segundo eu entendo, como um legítimo instrumento de efetivação e de realização concretizadora dos grandes princípios consagrados em nossa lei fundamental, em especial a determinação que se contém no artigo 226, parágrafo 8º. Por isso mesmo, salientam os autores, menciono aqui, dentre outros, a professora Silvia Pimentel e a professora Flávia Piovesan, a quem se referiu já em votos anteriores o tribunal, neste mesmo julgamento. No campo jurídico, a lei Maria da Penha vem acionar a omissão inconstitucional do Estado brasileiro, que afrontava a Convenção sobre Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, da ONU, ratificada pelo Brasil em 1984, e a sua Recomendação Geral, número 19 de 92, que reconhecem a natureza particular da violência dirigida contra a mulher, porque é mulher ou porque a afeta desproporcionalmente. Essa omissão afrontava também a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção de Belém do Pará, ratificada pelo Brasil em 1995. Note-se que, diversamente de vários dezenas de países do mundo e de 17 países da América Latina, o Brasil, até 2006, não dispunha de legislação específica a respeito de violência contra a mulher. Até então, aplicava-se a lei 9.099, de 1995, que instituiu os juizados especiais criminais no âmbito dos Estados-membros, para tratar especificamente das infrações penais de menor potencial ofensivo, e que, nos casos de violência contra a mulher, implicava naturalização desse padrão de violência, reforçando a hierarquia entre os gêneros e a subsequente vulnerabilidade feminina. Por força das referidas convenções, o Brasil assumiu o dever de adotar leis e implementar políticas públicas, políticas de ação afirmativa, destinadas a prevenir, a punir e a erradicar a violência contra a mulher. E, nesse mesmo sentido, o Brasil recebeu específicas recomendações, tanto das Nações Unidas, como da própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que culminaram no advento da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, conquista histórica na afirmação dos direitos humanos das mulheres. Pois bem, senhor presidente, dentro desse quadro justificava-se plenamente a edição da Lei Maria da Penha com as prescrições normativas dela constantes. Não vejo, tal como já o demonstrou de maneira superior o eminente ministro Marco Aurélio em seu doutíssimo voto, não há ofensa ao princípio isonômico, e não existe transgressão à autonomia dos Estados-membros para efeito dos termos e no plano de sua própria organização judiciária, e muito menos transgressão ao que dispõe o artigo 98, inciso I, da Constituição da República, que previu, entre nós, a instituição dos juizados especiais. O fato é que as razões que também farei incorporar ao meu voto escrito, mas também enunciadas no voto do eminente relator e dos eminentes ministros que nos precederam há anos neste julgamento, são razões extremamente relevantes e que demonstram que o Estado brasileiro agiu de maneira concentrada com o que estabelece a Constituição da República. Por isso, o presidente, e no que se refere à apresentação declaratória, julgo-a procedente para confirmar a validade constitucional das normas nela referidas. Eu também queria, em primeiro lugar, dizer... Imaginava, no geral, o voto de V. Exª, e dizer que todos os argumentos sintéticos, mas suficientemente claros e convincentes, me excluzam com todas as demais achegas dos outros brilhantes votos, me trazer uma contribuição final, que seria absolutamente desnecessária do desfecho da causa. Eu concluo o voto de V. Exª, e é para dizer que não acrescentei nada, eu suponho que, na assentada do HC 102-212, eu já tentei demonstrar, com base em razões históricas e culturais, etc., que é a lei chamada Maria da Penha na Verdade, representou a estratégia normativa do ordenamento jurídico brasileiro para, antes de oferir, aplicar, na prática, o princípio da igualdade, sobretudo, numa situação em que a vulnerabilidade da mulher é manifesta e que o senhor mesmo pediria, como pediu a intervenção do ordenamento jurídico ao seu valor. Eu tomei um interamente procedente de ação e passo a palavra a V. Exª para o julgamento da ação de inconstitucionalidade. E, senhoras e ministros, Marcorelli, apenas uma inserção brevíssima, me veio à mente o nome do autor da frase de que o grau de civilização de um povo se medo pelo grau de proteção das mulheres é Charles Fourier, que ele pronunciou essa frase em 1808. Só isso. Presidente, justifico o atropelo, humilpe sem óculos, ouvi menos. Presidente, o Senado da República, vamos adir, sustenta a impropriedade da ação, parte da premissa segundo a qual a Constituição Federal não inversa a natureza da ação penal, se pública incondicionada ou pública subordinada em representação da vítima. Subta o ângulo, haveria então a denominada violência reflexa, no que a disciplina do termo está em normas infraconstitucionais. A visão amesquinha o processo objetivo e mais do que isso mitiga a Carta da República. Esta é dotada de princípios explícitos e implícitos. O que se coloca sobre a apreciação do Supremo, guarda-mor da Constituição Federal, é saber se a provisão normativa a submeter o crime de lesão corporal leve praticado contra a mulher em ambiente doméstico, em seja tratamento igualitário, presentes lesões causadas em geral, tendo-se como necessário a representação. Envoca-se o princípio explícito na ação da dignidade humana. Envoca-se a norma expressa do parágrafo oitavo do artigo 226 da Carta de 1988 a encerrar que cumpre cumpre a quem? A vítima? Ao Estado criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações mantidas pelos integrantes da unidade familiar. O questionamento é de índole maior e possui repercussão ímpar. A ordem jurídica comum a condicionar a representação da vítima no caso de razões corporais leves praticadas contra a mulher no âmbito doméstico mostra-se esse questionamento mostra-se harmônica com a cláusula final do citado parágrafo oitavo da Constituição Federal. Com síntese há mecanismos capazes de rubir e coibir a violência no âmbito das relações em família no que se submete à vontade da vítima à atuação estatal à atuação do Ministério Público tem como procedente a crime necessitada reiterada pelo doutor da lei pelo advogado geral da União se tentando obce ao exame do pedido de necessidade suposar leis federais a que retrata o Código Penal 119.099.95 reafirmo que sempre assentei no plenário quanto a invertadora maior do processo objetivo a visão exigida do Supremo é única ou seja aberta admissibilidade quando se discute situação jurídica de grande importância para o bem-estar social para o bem-estar dos cidadãos presente a legado conflito entre o de pleno legal ordinário e a Constituição Federal afasta a procedência preliminar deve-se adentrar na tela de fundo elucidando civis por todas como é do interesse da sociedade a controvérsia que existe até mesmo no âmbito da beitrema o que se dirá em termos de jurisprudência então afasta a preliminar presidente temos um caso a exigir que se parta do princípio um princípio muito caro para nós é grátis da justiça do trabalho o princípio da realidade do que ocorre no dia a dia contra a violência doméstica mais precisamente a violência praticada contra a mulher os dados estatísticos são alarmantes na maioria dos casos em que perpetrada a lesão corporal de natureza leve a mulher agredida a um só tempo física e moralmente acaba talvez anti talvez antiótica assentada na esperança por afastar a representação formalizada isso quando não lida de coragem a implementá-la quando chega a representar conforme ressaltado na inicial confeccionada com desejável dinheiro dados estatísticos demonstram que o percentual maior de renúncia à representação quer deixando-se de ter a iniciativa quer afastando-a do cenário jurídico Estrela Cavalcante em violência doméstica na área da lei Maria da Penha aponta que o índice de renúncia chega a alcançar 90% dos casos e miludivelmente isso se deve não ao exercício da manifestação livre e espontânea da vítima mas ao fato de vislumbrar numa possibilidade vislumbrar uma possibilidade de evolução do agente do agressor quando na verdade o que acontece é a reiteração de procedimento e pior de forma mais agressiva ainda em razão da perda dos freios inibitórios e da visão mútu de que toda a vida recua na agressão pretélica o mesmo ocorrerá na subsecuente os dados estatísticos são assombrosos relativamente a progressão nesse campo vindo a desaguar inclusive em prática que provoque a morte da vítima sob o ponto de vista feminino a ameaça e as agressões físicas não vêm na maioria dos casos de fora estão em casa não na rua com substância em um evento decorrente de dinâmicas privadas o que evidentemente não revê-los a gravidade do problema mais aprofunda no que acirra a situação de invisibilidade social na maior parte dos assassinatos de mulheres o ato é praticado por homens com quem elas mantiveram mantém relacionamentos amorosos compõem um contexto revelador da dignidade humana o livro agir a definição das consequências de certo ato essa premissa não substancia a regra mas para confirmá-la existe a exceção por isso mesmo no âmbito penal atua o Ministério Público na maioria dos casos sem que se tenha como imprescindível representação bastando a notícia do crime no topente a violência doméstica há de considerar sua necessidade da intervenção estatal requerida pela Carta da República conforme mencionado na peça primeira desta ação no informe 54 2001 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos em análise sintomática da denúncia formalizada por Maria da Pela Maria Fernandes assentou-se que o Brasil violara os direitos às garantias judiciais e a proteção judicial da peticionária considerada violência que se apontou como um serrata grande discriminatório tolerando-se a ocorrência no meio doméstico então recomenda-se que prosseguisse o processo de reformas visando evitar a tolerância estatal e o tratamento discriminatório relativo à violência doméstica contra as mulheres foi justamente essa condenação de insupontável Valter Moral que levou o país a editar a denominada Lei da Lenda Penha em 1340 2006 que no artigo primeiro trouxe a balha o seguinte desta lei cria mecanismos para corrigir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do parágrafo oitavo a que me referia no artigo 226 da Constituição Federal da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher da Convenção Interamericana para Prevenir Polir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil dispõe sobre a criação dos usados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar antes dessa lei chegou-se a disciplina específica mediante a introdução no artigo 129 do Código Penal a encerrar o crime de lesão corporal dos parágrafos 9 10 11 criando-se causas de aumento da pena sob o subtítulo violência doméstica esses preceitos e ser retranscrito e documentação e me defrontei nesta semana com o livro em que se aponta que a primeira delegacia da mulher antes da lei na muda penha ela surgiu nesse estado que é um país dentro do país que é o estado de São Paulo em 2005 mas se o ministro até se me permite até foi por injunções do hoje vice-presidente Michel Temer que tendo sido o estado várias vezes me parece que preconizou exatamente como a senhora diz naquele estado essa providência analisa o presidente o parágrafo primeiro citado do artigo vê essa consequência da lesão do Código Penal porque na lei Maria da Penha não se tem o tipo propriamente dito não se tem a definição do crime a definição está no 129 eu também faço uma referência aqui ao parágrafo terceiro quanto ao resultado morte circunstâncias que evidenciem que o agente não quis também o resultado e no caso presente Diego não bastasse a situação de notória desigualdade considerada da mulher aspecto suficiente a legitimar o necessário tratamento normativo desigual tem-se como base para assim se proceder a dignidade da pensão humana e aí me refiro aos artigos da Constituição Federal a legislação ordinária protetiva está em fina sintonia com a convenção sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher no que revela a exigência de os Estados adotarem medidas especiais não gerais medidas especiais destinadas a acelerar o processo de construção de um ambiente onde haja real igualdade entre os gêneros há também de se ressaltar a harmonia dos preceitos com a convenção interamericana para prevenir e punir radical violência contra a mulher a convenção já erudida pelos colegas que lançaram minhas mestras que é a convenção do Belém do Pará no que mostra-se a violência contra a mulher uma ofensa aos direitos humanos e a consequência de razões de poder historicamente desiguais foi ressaltado pela ministra Carmen Lúcia desiguais entre os sexos mas palavra de Eva Maria Hermann e Maria da Penha mãe com nome de mulher reconhecer a condição impossuficiente da mulher vítima de violência doméstica e infamiliar não implica invalidar sua capacidade de reger a própria vida para administrar os próprios conflitos trata-se de garantir a intervenção estatal positiva voltada a sua proteção e não a sua tutela sobre o órgão constitucional explícito tem-se como dever do Estado assegurar a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram criando mecanismos para corrigir a violência no âmbito de suas relações não se coaduna com a razoabilidade não se coaduna com a proporcionalidade deixar a atuação estatal a critério da vítima a critério da mulher cuja espontânea manifestação de vontade é cessada por diversos fatores da convivência no lar inclusive a violência a provocar o receio o temor o medo de represálias esvazia-se esvazia-se a proteção com flagrante contrariedade ao que previsto na Constituição Federal especialmente no parágrafo do respectivo artigo 1626 no que é admitido que verificada a agressão com a exame corporal embora leve por essa mulher depois de acionada autoridade policial atitude que quase sempre provoca retaliação do agente autor do crime via recuar e a reclatar-se uma audiência especificamente designada com tal finalidade fazendo-o e ao menos se previu de forma limitada a oportunidade antes do recebimento da denúncia condicionando-se segundo o preceito do artigo 16 da lei imponente o ato a audição do Ministério Público e quase sempre o juízo admite a retratação presente e temos que reconhecer com desassombra até mesmo a valente de processo deixar de um a cargo da mulher autora da representação a decisão sobre o início da persecução penal significa desconsiderar o temor a pressão psicológica e econômica as ameaças sofridas bem como a assimetria a assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais tudo a contribuir para a diminuição de sua proteção e a provocação da situação de violência discriminação e ofensa à dignidade humana implica relevar os graves impactos emocionais impostos pela violência de gênero à vítima o que a impede de romper o estado de submissão entender que se mostra possível recuo iniludivelmente carente de espontaneidade é potencializar a forma em detrimento do conteúdo vejam que recebida a denúncia já não pode haver a retratação segundo o dispositivo ao qual se pretende conferir a interpretação conforme a carta da república ocorrida a retratação antes do recebimento da denúncia embora exaurido o ato agressivo a resultar em lesões é possível dar-se o dito para o não dito e com grande possibilidade aguardar no futuro a agressão malar o adreço mais condenável descabe interpretar a lei Maria da Penha de forma dissociada do diploma maior dos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil sendo estes últimos normos de caráter supra-legal também aptas a nortear a interpretação da legislação ordinária não se pode evitar na atualidade uma consciência constitucional sobre a diferença e sobre a especificação dos sujeitos de direito o que traz legitimação às discriminações positivas voltadas a atender as peculiaridades de grupos menos favorecidos e a compensar desigualdades de fato decorrentes da cristalização cultural do preconceito ao fim é fundado aplicar a norma de forma a revestir a surra doméstica estou utilizando a expressão de uma autora que em relação a qual estivemos há pouco nas áreas de atuação entre encheiras diversas de aparências de legalidade ou de tolerância a lei Maria da Peia de Liliana Calvão revista a justiça e cidadania da inscrição de junho de 2009 procede procede às inteiras o pedido formulado pelo procurador geral da república buscando-se um empréstimo de concretor de maior à constituição federal deve-se dar interpretação conforme a carta da república aos artigos 12 inciso 1 1641 da lei 1340 2006 lei Maria da Peia no sentido de não se aplicar a lei 9099 de 95 aos crimes gozados pela lei ora discutida que é uma lei especial no código penal geral assentando-se quem se tratou de lesões corporais mesmo consideradas de natureza leve praticadas contra a mulher em âmbito doméstico atua-se mediante ação penal pública incondicionada vale frisar que permaneça necessidade e representação para crimes avançados em leis diversas da 9099 de 95 tais como de ameaças cometidas contra os costumes aliás o plenário o plenário pelo artigo 41 da lei maria batalha 1346 1340 2006 quando assentou violência doméstica artigo 41 da lei 1340 de 2006 alcance o princípio do artigo 41 da lei 1346 ele se alcança toda e qualquer prática de mitose contra a mulher até mesmo quando consubstancia contra a venção penal como é relativa a vírus de fato no caso concreto que nós vivemos não estava em jogo sequer a lesão corporal leve mas vírus de fato sem o surgimento dessa mesma lesão aí conseguimos o afastamento da 9.099 dissemos que ante a opção política normativa prevista no artigo 98 incisor a proteção versada no 226 parágrafo feitado em ambos da constituição surge harmônico com esta última com a constituição o afastamento perampitório da lei 9.099 e 95 perampitório como está no precento do artigo 41 da lei marandapéia no processo crime a revelar violência contra a mulher digo o presidente encerrando represento a lei marandapéia elevada expressão da busca das mulheres brasileiras por igual consideração e respeito proteja a dignidade da mulher nos múltiplos aspectos não somente como um atributo inato mas como um fruto da construção realmente livre da própria personalidade contribui a lei com passos largos no contínuo caminhar destinado a assegurar condições minimais para o amplo desenvolvimento da identidade do gênero feminino consigno o presidente mais uma vez e vou dizer porque consigno que o tribunal no julgamento do Abbas a que me referiu declarou a constitucionalidade o processo era um processo subjetivo este é o objetivo e portanto a decisão neste tem uma repartição extranúria considerada a relação jurídica subjetiva do processo anterior processuais exato da lei relativamente aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher independentemente da pena prevista para o tipo poderíamos dizer está juntada a matéria mas não é bem assim não é bem assim teríamos em reforço ao nosso pronunciamento a natureza do processo é que aqui o processo é objetivo aqui realmente estaremos plantando uma decisão que repercutirá sem necessidade de comunicação a qualquer órgão no cenário nacional digo então mas expungindo dúvidas e por que eu fiz a decisão anterior porque antes da 9099 de 95 a ação considerabilização corporal mesmo leve e ocuposa a ação era pública incondicionada e com a vinda do 88 da lei 9099 que é excluída expressamente pela lei Maria da Penha é que ação passou a ser pública condicionada representação da vítima mas isso em termos de norma geral não de norma especial exigida pela carta da república para que se alcance realmente a proteção por ela a carta da república avisada então eu estou dizendo que nós excluí das dúvidas e já agora em processo objetivo cuja decisão irradia-se extranuros processuais resta emprestar e proclamar interpretação conforme a carta da república aos artigos 12 acesão e 16 da lei 1340 e 2006 para assentar para assentar a natureza incondicionada da assentonar em caso de crime de lesão corporal pouco importando a extensão dessa última ou seja da lesão é como voto presidente na espécie mas nós jogamos anteriormente o A2 nós já assentamos isso que agora estamos explicitando nessa decisão ou seja que não se aplica o 88 da 999 no que prevê que se tratando de lesão de natureza leve mas prevê de forma geral ou lesão corporal culposa a ação é condicionada a representação da vítima o contexto da violência familiar e doméstica contra a mulher porque é possível que um casal o marido dirigindo um carro de um veículo da outra a tal réplica que eu conheço com o caso da sua mulher está expresso só no caso porque ficaria como a gente ficaria esvaziada a proteção exigida pela carta da república que é a proteção acerdada pelo Estado se se violinizasse um recuo que para mim é um recuo de início passível de ser presumido como vociado ante o contexto que vive a mulher no próprio lar e essa ascendência que não é uma ascendência salutar do gênero masculino vocês me permitem eu quero compartilhar com vossa excelência desse modo com todo o plenário não é muito viz essa é uma preocupação estamos todos aqui imbuídos do mesmo propósito de dar a norma uma interpretação intuitiva da condição de vulnerabilidade da mulher então isso é um pressuposto você me sentiu uma receia que voltando ao regime anterior da ação civil pública incondicionada nós caiu na mesma inibição que tinha antes as mulheres de dar a notícia a crime porque hoje o sistema da condicionada possibilidade de renúncia eu acredito que ela continua podendo não implementar a notícia crime mas essa possibilidade de essa notícia crime ser dada por exemplo pela vizinha que haja presenciada a violência eu estou preocupado com isso que eu vivo na excelência e não vou para nada o que eu estou pensando aqui que poderia eventualmente ocorrer com a realidade nós estamos prévia a uma realidade que pode ser modificada conforme a nossa decisão eu estou pensando se o fato de nós tolerarmos a ação civil pública incondicionada se isso não representaria maior intenção para as notícias crime do pai da mulher porque veja na excelência o que eu estou pensando se hoje a possibilidade que ela tem de retratar a representação nós temos uma situação que nós diremos que é uma situação que fragiliza a mulher porque ela volta atrás e continua sendo vítima da violência se eu imaginar que uma vez feita a notícia clínica ela não poderá retratar-se jamais a pergunta é isto não significaria uma certa contenção uma certa inibição convenção de que eu sei que agora não tem volta mas tem hoje eu acho que mas nós letras